Achavam que eu estava morto, mas não, eu estou vivo. Se tem atualização do anime Last End, eu tô vivo, meus amigos. E é uma atualização gigantesca. Bora conferir tudo hoje, bora zerar com tudo que for possível. A primeira coisa que a gente vê é esse portalzão gigante, que leva a gente pro mundo 2. Os caras cansaram desse lobby e resolveram criar um lobby novo. Mas não é apenas um lobby novo, é literal um mundo novo com novos desafios. Aqui no meu inventário eu tenho algumas coisas legais. Por exemplo, a Ninja Capsule que me deu o Kakashi, que é Kazashi. Basicamente era o prêmio pra quem vencesse aquela competição de dragões e alguma coisa. E também tem aqui a Ratchet Capsule, que é a cápsula que eu consegui fazendo o grandioso Castelo Infinito ali com Asta. E o prêmio era isso, né? O Infinity Castle cancela o infinito. O prêmio era conseguir na Wave 100, na Rune 100, na verdade, essa cápsula do Nanami. Bom, Kakashizinho aí, um personagem exótico, apenas pra coleção nada demais. Porém, diferente dele, o Nanami é bom. E vai ser muito útil pra gente mais pra frente. Vocês vão entender. Temos novidades também aqui no Mundo 1, mas é coisa simples. Por exemplo, eles mudaram aqui a UI do modo história. Basicamente isso, tá ligado? Agora, o que é importante mesmo é o que a gente vai fazer nesse momento. Que é entrar nesse portal gigantesco. O mais interessante desse portal é que a gente entra nele e a gente vem pra um mundo caótico. Na verdade, a gente vem pra uma partida, cara. Isso eu achei bem, bem interessante. Eu não imaginava que eu ia entrar do nada aqui e uma partida eu vou ter que fazer. Será que se eu perder, eu não consigo acessar o Mundo 2? Eu acho que sim, cara. E eu ainda vim em um challenge. Berry Bones, pra quem lembra lá do anime Adventures, era aquele que a gente não conseguia basicamente usar nossas traits. Horrível, cara, horrível. Aqui é o Berry Bones, né? Bom, acho que a galera já tá mais acostumada a dizer Berry Bones do que o que dizia no anime Adventures. Eu mesmo não lembro como era lá o nome. Pois bem, agora é a gente avançar essa parada. Eu joguei em offline depois que eu, digamos que, zerei o update anterior. Porque eu não tinha zerado 100%. Eu não tinha conseguido, por exemplo, esse cara aí. O Rengoku. O Rengoku me custou tempo. Pra você ter noção, eu fui pegar ele quase que dando o update. Ainda bem que eu peguei. Eu não sei se ainda dá pra pegar. As cápsulas dele ainda existem. É 1% de chance de conseguir. Eu fiquei bem feliz porque ele é meta pra caramba. Ele é o melhor starter que tem no jogo. Ele causa um burn absurdo. Já vem híbrido. É, de fato, o... Mano, primordial agora. Você tem que ter esse personagem. E eu consegui ele aí. E vai me ajudar muito. Já tá ajudando e vai ajudar muito. Cara, ele starta com muito damage. O burn dá muito damage. Já vem aí com híbrido. Uma pena que ele não fica full AOE. Mas eu acho que do jeito que tá, já tá bem bacana. Não precisa nem ser full AOE. AOE. Perfeito. Estamos quase finalizando, então, aqui no Barry Bones. Na verdade, eu pensei que eu estava quase finalizando, né? Wave 15. Mas não, tem mais coisa. O negócio só acaba, na verdade, na Wave 20, por aí. Foi uma surpresa, cara. Foi uma surpresa. Mas essa equipe que eu tô usando deu conta do recado, né? O Rengoku e a Freehand já foi o suficiente. A Freehand também quer uma starter muito boa. E tá lá. Agora sim, estamos perto de acabar. Coloquei um Shadow aí só pra ser, né? Uma cerejinha do bolo. Perfeito. Wave 20, Wave final. O boss tá vindo. E completando isso daqui, aí sim, nós poderemos descobrir o que tem do outro lado do portal do Doutor Estranho. O que que tem no Mundo 2. A gente conseguiu esse prêmio aí, os Dwells do Zentim. Cara, interessante. Esse negócio é útil e vocês vão descobrir agora. Chegamos, então, aqui no Mundo 2. A gente parece que tá, tipo, numa nave. A gente parece que tá fora do planeta, na real, né, cara? E tem um monte de coisa pra gente explorar. Mano, um monte de coisa mesmo. A começar aqui com o Summon. Aqui no Summon, meus amigos, nós temos muita coisa interessante. Primeiro que eles deixaram tudo aqui do lado, rapidão. E no Summon, a gente tem aqui o Ultimate Banner. Que a gente tem ali o Ban, o Jester, que eu não lembro exatamente qual anime que é. E no meio, um personagem secreto. E olha que interessante. Esse personagem secreto, o Ultimate, ele tem ali um Piri pra gente pegar. Interessante, cara. Pelo menos uma hora ou outra a gente vai conseguir. Mas é um Piri que vai precisar de mais ou menos aí uns 8 mil Dwells. Que a gente conseguiu agora há pouco duzentinhos. Mano, nós temos também novos Story Mode. Hogtown, que é de Nanatsu. Embaixo de Bleach. E embaixo de Fire Force, cara. Eu nem sabia que a galera tratava desse anime ainda. O mangá continua. Você que é fã, me diz aí. E nós temos também a Elemental Caverna, né? Caverna Elemental. Que droga pra gente essas essências. Essência de água, de fogo, natureza, dark e escuridão. Ou melhor, dark e luz, né? Bom, temos três dificuldades. Normal, Nightmare e Purgatório. E cada modo que a gente faz, dá pra gente aí uma essência diferente. E quanto mais difícil, mais prêmio. Esse negócio é o que tá movendo esse update. Sem isso, sem farmar isso, a gente não avança. E esse é o maior desafio de todos. Bom, primeira coisa que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou zerar logo esses modos Stories aí, cara. Então, de Nanatsu no Taizai, eu já tô aqui no nível 6. E se liga só, quem que é o prêmio? É o Meliodas. A gente também tem ali o Machado do Escanor. Esse machadão vai ser muito importante pra gente também. Porque nós temos, com tudo isso, Uma nova categoria de personagens. É, a gente tem personagem que é mítico, se eu não me engano, o Celestial. Os Ultimates. E agora nós temos o Escanor que tá apresentando uma nova categoria acima de tudo. Eu não sei se é acima de Ultimate também, pela dificuldade. Eu imagino que talvez seja. Mas é o seguinte. O Escanor, ele é a categoria, a classe Godly. Então, tipo assim, é mais que mítico, mais que Celestial. É Godly, cara. E a gente vai ter que fazer esse personagem aqui. Hoje, se eu quero zerar esse update, eu preciso do Escanor. A gente vai atrás dele. A gente vai atrás de todos os personagens de Nanatsu que a gente conseguir. Tem mais de 15 personagens nesse update, cara. Mais de 15. Não vai dar pra gente conferir todos. Mas, eu quero ter o Escanor na minha equipe. Quero ter na minha equipe também os personagens de Nanatsu. Que é um anime que eu gosto muito mesmo, injustiçado. E, cara, falando em Nanatsu, olha esse mapa, mano. Olha a Mamahawk aí, bonitona, gigantesca. Toda bem animadinha e não sei o que. Gostei. Esse mapa de Nanatsu, na verdade, é gigantesco, cara. Mano, olha isso. O cara que tá vindo lá da portinha dos NPC que sai. Pra chegar na nossa torre, vai levar o quê? Umas 10 waves. Ainda mais com essa belezinha desse 3x que adianta muito a nossa vida, né? Uma Game Pass que tava fazendo falta. Ainda bem que eles adicionaram. Mas, enfim, voltando ao assunto. Eu quero prazerar esse update. Os meus objetivos pra zerar, pra finalizar. Pra eu não precisar fazer mais nada no jogo até o próximo update. É conseguir o personagem secreto daquela loja, o Ultimate. Já que ele tá no topo das tier lists. Junto com o Escanor Divino. E uns personagens aí de Nanatsu. A gente já tem também o Nanami, que é personagem novo. Temos o Kakashi. Tamo bem, cara. Tipo assim, tem muito personagem aí que, digamos, que é pra encher linguiça. Personagens que, sei lá, não interessa tanto. O Kyoha, que veio há muito tempo atrás no jogo, também recebeu uma evolução. Não, não sei se eu vou atrás deles. Se der tempo, eu não sei, cara. É porque a minha equipe tá muito boa, né? Pra melhorar a minha equipe, é com o Escanor Godly. E é com o Ultimate da loja. Pois bem. Tá decidido. É isso que a gente vai fazer. Já fizemos, então, o mundo de Nanatsu. Temos aqui, então, o mundo de Bleach. E ali vocês podem ver que temos também no jogo o grandioso Aizen. A gente consegue o Aizen fazendo o nível 6. O nível 5, o item pra evoluir ele. A mesma coisa em Nanatsu. O nível 4 a gente consegue item pra evoluir o Ban. O nível 5 também, acho que pra evoluir o King. É uma bagunça, cara. Mas a gente tem que fazer, tem que jogar. Bora, então, zerar agora o mundo de Bleach. Nível 6, purgatório, dificuldade máxima. Que, no momento que eu tô gravando esse vídeo, nem era tão difícil assim. Agora, se você for fazer, vai ficar difícil. E olha só, esse mapa de Bleach também tá bonitão, cara. Muito, muito brabo. Muito, muito bem feito. Questão de mapa, eles arrasaram. Aquela caverna lá tá da hora também, né? Vocês vão ver daqui a pouco. Mas, os mapas dos Stories estão melhores na minha humilde e sincera opinião. Pois bem, então, como eu tava falando lá atrás. A meta é Escanor. A meta é Ultimate da loja. E os personagens de Nanatsu que é aí de... Dessa atualização, o meu favorito, né? Os de Nanatsu e os de Nanatsu e os de Nanatsu e os de Nanatsu são os que eu mais quero ter aqui na equipe. Talvez o que faça mais diferença. Se der tempo, talvez eu mande aí um Ukioha evoluído. Que Ukioha é presença, é brabo com aquela versão dele murcialego lá gigantesca. Aquilo é legal. E aí, a gente zera e a gente fecha os objetivos. Mas a parada é essa. Ter o Escanor, ter ali o Ultimate da loja que é muito bom, pra mim já vai ser suficiente. Mas eu gosto de surpreender vocês, né? Então eu vou atrás de fazer o máximo possível. Wave 14, quase finalizando então o mapa de Bleach. E zero surpresa, zero dificuldade, né? Com essa equipe aqui, meu amigo, não tem jeito. Não tem jeito. E o 3x também do Story, facilitando demais. Pô, meu amigo. Essa é uma Game Pass que eu recomendo pegar. De verdade. Missão cumprida e agora vamos para o último mundo de grandioso Fire Force. Fire Force não tem interesse em nada. Eu nunca assisti esse anime, na verdade. Não conheço ninguém. Eu sei que o Ultimate da loja é de Fire Force. Então assim, interesse em alguma coisa eu tenho. Mas os outros personagens, sinceramente, não tô muito afim não. De Fire Force é o Ultimate da loja. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho que pegar pelo menos, evoluir pelo menos um personagem de cada. Então nós temos aí, na National Taizai, temos Fire Force e também Bleach como destaque. A gente vai atrás dessa galera. Scanor, na National Taizai. É o que eu quero, é o principal. A gente vai atrás de alguém de Bleach. Talvez o Kyoha, que ele é muito, muito bom. E por fim, bora pegar de Fire Force Ultimate da loja. E aí, tá bonito. Tá tranquilo. Até porque eu tenho que formar uma equipe que vai servir pra minha equipe aqui, né? Eu tenho que pegar os personagens que vão servir pra minha equipe. Eu já tô pegando tudo. Se eu não vou usar todos. Então, eu tenho que ter aí, pelo menos, um de cada pra formar uma equipe nova, uma equipe forte. Bom, tá bacana. É essa a parada. Finalizando, então, o mapa de Fire Force pra ficar bonito. No Purgatório também. E mais um mapa que tá bonito, né? Eu não destaquei, mas é um mapa que tá bonitão. Finalizamos. Pois bem. Agora, então, que a gente decidiu o que a gente tem que fazer. Bora dar início. Primeiro personagem vai ser de Nanatsu. Eu tenho aqui atrás o Escanor, que tá aqui na loja. A gente vai pegar ele agora. Pegamos dois ainda. É um épico. Não é difícil de conseguir. A gente precisa pegar o Escanor à noite, né? A versão dele magricelo lá de noite. E evoluir. Começar o processo de evolução. O Escanor tem várias formas. Várias versões dele, né? Então, a versão humanoide tranquilinha dele é, tipo, mais de boa. O Escanor nunca deixou de ser humanoide. Apesar de que aquele monte de músculo não é muito saudável. Muito normal. Mas tá aí. A gente precisa de 100 Fire Essence. Cara, esse negócio é trabalho. Vocês vão ver. O Machado Rita, que a gente consegue fazendo o Story Mode de Nanatsu. E alguns Spirit Shards. E a gente faz o Escanor versão. Nuno. Eu acho que Nuno é, tipo... A gente tem que fazer a versão dele aí mais poderosa, né? E como eu disse pra vocês, pra evoluir o Escanor, a gente vai precisar dessas Fire Essences. O Machadão eu já consegui. É de boa. Agora, as Fire Essences é complicado, né? Personagens como o Kyoha, a gente vai precisar de Nature Essence. Então, a gente vai precisar pra cada um desses personagens aí um tipo de essência. Pois bem, bora atrás de conseguir esse negócio. Já sabemos que cada caverna é de um elemento. E cada elemento que tem vantagem sobre a caverna tem ali 300% de damage. Por exemplo, natureza é plantas. E o que que ferra com a natureza é fogo. Então, se a gente fizer o mapa da natureza, a gente tem que levar a galera mais braba de fogo. E eu resolvi testar isso. Fizemos aqui, então, a equipe certa. Rengoku, tem ali também o Kefka. Eu botei o Genus e coloquei também o Itachi, que dá bastante damage. Eles, por si só, já dão bastante damage, mais 300%. O negócio fica mais legal ainda. E puxei na dificuldade máxima, no purgatório. Porque eu tava crente que eu ia conseguir passar isso de boa. Mas, mano, o Rengoku dando esse damage todo, mais 300%, não tá sendo suficiente pra tancar essa galera. Ainda mais com esse 3x, com o auto-skip ligado. Os bichos vieram numa velocidade cavalar, meu amigo. Cavalar. Não adiantava colocar ninguém. Kefka, Genus, Itachi, Rengoku. Qualquer um que colocasse não ia conseguir matar, mano. É absurdo. E aí, o que que deu? Deu bosta. É claro que deu bosta, mano. Não vou conseguir derrotar, galera. Eles tão vindo muito, muito rápido. A verdade é que a dificuldade purgatório é purgatório total, cara. Ainda mais que tem dois caminhos pra você tancar. Se fosse só um, beleza. Mas tem dois caminhos. Deu ruim. Deu total ruim, cara. Então, eu resolvi tentar de novo. E agora resolvi fazer o foco da parada. Que é o quê? Pegar as fire e essência. Eu quero começar vendo, então, o escanor. Pra isso, eu tive que colocar na dificuldade normal. É aquilo. Na dificuldade normal, a gente farma de 1 a 5 essências no máximo por partida. Na dificuldade purgatório, é de 10... Purgatório, não. Nightmare é de 10 a 15. E no purgatório, se eu não me engano, é de 30 pra cima. 30 a 45, 50. Então, assim, o que mais vale a pena é o purgatório. Mas, no momento que eu tava jogando, que foi quando o jogo atualizou. Meu amigo, não dava pra fazer no purgatório. Sozinho, não dava. Tava muito, muito difícil. Mas, por sorte, depois de um tempo. Depois de certas atualizações, correções e etc. Eu tenho que dizer já, de antemão, que eles nerfaram um pouco isso. Então, assim, tá dando até pra fazer o Nightmare sozinho. Só que eu tinha perdido, porque eu fui burro. Então, resolvi fazer o normal mesmo e mostrar pra vocês, já que foi o único que eu passei, né? E tem 30 waves, cara. 30 waves. Por isso que o 3x é bom. Porque você faz isso aqui em 8 minutos. 10 no máximo. E com o 3x, né, velho? É tranquilinho por conta disso. Agora, se você fizesse sem 3x, ia ser o quê? 20 minutos por partida? Deus que me livre, cara. Deus que me livre. Pois bem, tem também uns negócios que spawnam no mapa. Se você não destruir, o life do boss vem absurdo. Mas, depois que você coloca a galera em campo, é tranquilo. É de boa, destrói tudo. E agora, tá aí. O wave 30. E eu ganhei só uma essência, cara. Eu fui o pior. Meu Deus. Depois dessa tristeza, dessa decepção, resolvi ir atrás de conseguir os novos personagens. Então, no banner Ultimate, dá pra gente conseguir ali, como vocês já estão vendo. O Ban, tem também o Brother ali, o Jester, que eu não faço ideia de que anime que seja esse. Eu não sei nem se são só 3 animes, né. Seja só Nanatsu, Bleach e Fire Force. Tem esse Jester aí que eu acho que ele é... Eu não lembro de onde que ele é, cara. Eu não faço ideia. Comenta aí. Mas, o meu foco mesmo é isso. Nanatsu, Fire Force e Bleach. Pois bem. Resolvi, então, girar nessa loja. E eu consegui vários personagens, né. Consegui o Harley Quinn, que é o King, que é importante pra caramba. Vamos conseguir, né. Já consegui o Ban. E aí, cara. O que eu quero mesmo agora, pra finalizar dessa loja, é o Ultimate. É o secreto. Vamos ver se a sorte vai estar ao nosso lado, né. Interessante que eu consegui várias vezes o Scanor nessa loja. Será que é garantido de conseguir o Scanor nessa loja? Eu não sei. Mas eu consegui o Ban. Consegui esse Jester. Mano, só falta conseguir o Ultimate. Só que, mano, não tá dando bom. Sério. É de verdade. Eu tenho que dizer. Não tá dando bom. Eu gastei todas as Dwells que eu tenho. Essas Jens que eu tenho aí, cara. Gastei tudo, né. Tá, tipo, quase, quase acabando. Eu consegui juntar bastante fazendo Quests. Quests, tanto Quests, como é que eu posso dizer, das Missões ali, quanto Quests do Battle Pass. E também tive que comprar uns Bundles aí que garante pra gente umas Jens. Tive que fazer isso, cara. Pra adiantar o processo. E mesmo assim, não deu bom. Não conseguimos pegar o secreto. Meu Deus do céu, cara. Tá, pelo visto, eu só vou conseguir esse negócio fazendo no Piri. Mas temos aí, ó. Temos também o Shad, lá de Bleach. Temos um monte de personagem agora. Mas o principal já temos, que é o King, que a gente precisa pro Escanor. Pois é, vocês já vão entender sobre isso. E nós também temos aí, falando em Escanor, um Escanor tunadaço. Deixei ele com Avatar, SS. Tenho aí as Fire Essence, que eu juntei em um sofrimento absurdo. E fizemos. O Escanor Celestial está em mãos. Pride Nune. E agora vocês vão entender o drama maior desse update. Por enquanto parecia só pegar personagem, farmar essência e não sei o quê. Mas não, o buraco é mais embaixo. Se liga só. Aqui na hora de evoluir o Escanor, pra evoluir ele pra versão Godly, a gente precisa desse Helix of Pride. E qual que é o rolo pra fazer isso? Pra conseguir ele, a gente precisa fazer várias missões. A gente precisa obter o Pride Nune, obter o Meliodas, obter o Ban Evoluídos, 500 Faria Essence, encontrar o Machado Divino e blá blá blá. Tudo isso pra conseguir ali o Glyph of Pride. Com esse Glyph of Pride, cara, a gente utiliza ele pra poder fazer o item de evolução, o Helix of Pride. É doideira, cara, é doideira. Pois bem, a primeira missão eu concluí. Pegamos o Escanor. Agora eu preciso evoluir o Ban, o Meliodas, o King, pegar o Wave 100 no Nightmare. Mano, do Infinity. É absurdo, absurdo. Tá aí, o Helix of Pride é isso. A gente precisa desse Ampity Helix aí. E pra fazer ele, a gente precisa de 50 Essências de cada um. Mais um item que a gente consegue ali no Infinity, que é aquele negocinho ali, aquela poçãozinha. Eu não lembro, eu não sei dizer o nome desse treco, cara. Esse Ampity Vial. É um rolê, é um rolê. Esse Ampity Vial é 1% de chance de dropar no Infinity de boss. O bom é que a gente junta um ao outro, né? Enquanto a gente tava fazendo o Infinity pra fazer a missão, a gente tem que ter no inventário esse Ampity Vial, né? Ele é até tranquilo de fazer, precisa ter essa cápsula vazia. E aí, com ela no inventário, né, vazia, se a gente der sorte, 1% de chance, a gente enche ela derrotando algum boss no modo Nightmare aí do mundo novo, né? Dos mundos novos. É, vai ser um rolê, cara. Vai ser rolê. Precisamos pegar aí o item pra evoluir o Ban. Conseguir as essências pra evoluir o Ban. Não só ele, o King também que vai ser rolê. Pegar o Meliodas lá no modo história, que é 0.5. Pegar o item dele, evoluir também. Cara, o drama do update é esse. Eu tô ficando maluco. Alguém me ajuda. S.O.S. Socorro, cara. Mas eu vou fazer isso. Eu só paro esse vídeo com essa missão concluída. 2.000 anos depois. É, meus amigos. Depois de uma eternidade, nós temos aqui Meliodas. Bonitão. Vai ser o primeiro personagem que eu vou evoluir. Eu consegui ele. Já coloquei ele aí com uma trait bacana. Só preciso de mais alguns Spirit Shards e GG. O Meliodas foi de boa de conseguir. Consegui fazer um tini-task aí. Deixei de noite fazendo. E acordei com o Meliodas. Obrigado, Deus, pelo pão de cada dia. Tá aí Meliodas. Wrath. Demon Prince. Tá lá. Tá feito. Bonitamente. E ele é muito sinistro. Ele é híbrido. Olha o tanto de damage que ele dá. E tá nível 1. Ele precisa deixar ele mastunado. Mano, é absurdo. Também tô com recurso pra evoluir o Ban. Já consegui os itens dele. As nature e essence. Me levou tempo, cara. Me levou o dia inteiro pra juntar isso. Mas juntamos. Tá aqui também recursos pro Ban. O Ban já tá feito. E também nós temos o King. Não posso esquecer dele. Com o King fizemos todos os personagens de Nanatsu no Taizai, cara. Sem falta. Bonitamente. Harlequin King. Rei das Fadas. Está pronto. Fazendo isso. A gente já adiantou muita missão, né? Foram 3 missões aí, cara. 3 missões pra conseguir o item do Scanor. Maravilha demais. Completamos ali o do King. Completamos o do Meliodas. Já completamos o do Scanor. E agora o pior ficou pro final, né? Juntar 500 essências, que esse é o pior de todos. Pegar o machado não é difícil. E chegar ao Wave 100 do Nightmare do Infinity é um desafio que eu realmente não sei se vai ser difícil ou não. Eu vou ter que tentar. Mas eu acho que não é tão difícil. O pior mesmo é juntar essas essências. Mas, né? A gente vai ter que fazer isso. Então, bora atrás de fazer isso. Começando então, sei lá. Vou mostrar pra vocês onde que fica o item do Scanor. Não é difícil de conseguir. Eu encontrei ele em cima aqui dessa montanha. Ele tem 3 locais pra spawnar. 2 são perto ali da Mama Hawk. É de boa, cara. É de boa de encontrar o machado. Pega o Infinity aí. Deixa acontecer. E vai procurando. De coaça, concluímos mais uma missão. E bora completar mais uma. Que é agora do Infinity. Já tô aí na Wave 94. Geral com 3x. Tranquilão, bonitamente. De boa, cara. De chegar nessas Waves, né? No tempo. Pô, foi o quê? 15 minutos pra Wave 100? Tranquilinho. Tô aí com uma galera. Vim fazer com os gringos. Eu tentei fazer uma vez solo. E eu morri na Wave 98. Porque eu não estava com a equipe certa. A equipe certa, mano. Eu diria que é essa. É ter o Sung. Ter o Lau pra dar ali o run. Voltar a galera pro início. Ter também o Shanks. Que é muito bom pra Infinity. Shadow. Que tem uma Ultimate Nuke. Então o Shadow é muito bom. Eu nem sei se é possível pegar o Shadow. Mas eu acho que não dá. Era coisa do update anterior. Então ainda bem que eu tô com o Shadow. Não fiquei com preguiça de pegar. Ele tem essa Ultimate que é sinistra. E o Guts. Pois bem. Tá aí. Wave 100 de Boaz. E os inimigos ainda estão aqui na frente. Usamos a Nuke. E detonou geral. Só o Bunk ficou vivo ali. Tá indo. A gente vai e usa um Rune. Se eu tivesse. E voltava a galera. Então mais uma missão. Que foi bem suave de concluir. E a missão final. De juntar 500 Fire Essence. Vou completar agora. Por sorte galera. Eu encontrei aí esse brother. Que me ajudou a fazer no Purgatório. Teve também todo o Nerf. Ficou um pouco mais de boa de fazer. Mas graças a ele. A equipe que a gente formou. Uma equipe imbatível. Em questão o que? De 3 horas. A gente juntou 500 Fire Essence. Olha o tanto que eu ganhei. Fazendo o modo Purgatório. Cara. Pois então. É hora do sonho. Finalmente. Se realizar. Meus amigos. É agora. Depois de muito tempo. A última missão. Vai ser concluída. Bora conseguir então. O Glyph of Pride. Vamos lá. E conseguimos. Mano. Muito, muito bom. Tá aí. Eu já consegui também. O não sei o que. Vial ali. O frasquinho. Tá na mão. Tô com todas as essências que eu preciso. Grana também. Que é importante ter grana. Na verdade a grana eu não tenho. Mas eu vou ter agora. Tá aí. Toma com grana. E todas as essências. Como eu falei pra vocês. Bonitamente. O Vial já tá ali no meu inventário. Que por sorte. Eu consegui fazendo. Aquele Infinity. Então assim. Não é tão difícil de conseguir. Como que parece. Da Wave 1 até a 100. Vem muitos bosses. Então assim. Foi sorte. 1% de chance. Consegui pegar. Encher o frasquinho. Então meus amigos. É só fazer. É só chegar lá e fazer. O interessante é que as missões resetam. Caso você queira fazer um outro escanor. Né. Então. Assim. Se você tiver coragem. Faça outro escanor. Se você quiser. Pois bem. Agora é o momento. Já estamos com tudo. É só vir aqui no Divine Crafter. Fazer então. O Empty. Elix. Primeira coisa que a gente precisa fazer. Todos os recursos estão aí. Só vir aí. Dar aquele craft. E agora. Que a gente tem. Só misturar. Elix. Com o Pride. Temos o Elix. Of Pride. Bonitão. E temos o que a gente precisa. Pro escanor. Depois de muito tempo. Foi o que? Cinco dias farmando? Tá aí cara. Escanor. Godly. E. Mano. Avatar. Não é Glitter. Eu queria que fosse. Se ele fosse Glitter. Ele teria o maior DPS do jogo. Mas tá Avatar. Que é o segundo. Então já tá ótimo. Olha isso mano. Olha o damage dele. Nível 1. É absurdo. SSS em tudo aí. Bonitamente. Lindo demais. E a gente ainda ganhou um título. Que é. The One. Que eu vou fazer questão de colocar. E olha essa armadura cara. Mano. Tamo muito bem. Bora então farmar ele. Colocar ele nível 100. E eu não posso esquecer. Eu ainda tenho que ir atrás. De dois personagens. Tenho que ir atrás. De algum personagem de Bleach. E algum personagem de Fire Force. Que vai ser o da loja. E já tá na hora da gente finalizar essa parada. Bora lá. Tô aqui na finaleira. Finaleira mesmo. 165 gems. E é o que a gente precisa. Pra conseguir o secreto no Piri. Tá ali mano. 296. Que sacanagem. Mas tá. 1. 2. Bora. Falta só 2 cara. Mais umzinho. E por fim. Vai vir pra gente. Ele. Ultimate. Passou rápido pra caramba né. Mas tudo bem. Cá está ele. Capitão da sétima divisão. E o nome só Deus sabe. Ele não tem evolução. Isso é ótimo. Porque é só botar nível. E GG. Bora então. Preparar ele. E como que a gente vai fazer isso. Melhorando os status. Vamos colocar um status. Top nele aí. Pra ele ficar daquele jeito. Já que ele não tem evolução né. E já mandamos. Um SS. Em damage. Eu até ia mexer no range. Mas preferi deixar quieto. Porque eu tô com muito pouco. Perfect Cube né. Muito pouco. Não tô inscrito de falar. E agora. Pra fechar com chave de ouro. A Trait. E veio o Overlord cara. E eu quero também. Colocar a Trait nele. No meu escolhido de Bleach. O Uki Oha. Tá aqui o homem. Então bora girar. E bora girar mais uma vez. E vocês não vão acreditar. No que vai vir. Mano. Pra fechar bonito mesmo. Com chave de ouro. A gente conseguiu. O Uki Oha Avatar. Tá ok. Perfeito. Agora. O que a gente precisa. É evoluir ele. Eu vou fazer isso. E já vou voltar com tudo pronto. Aqui com vocês. Então. O glorioso momento. Chegou. Estou aqui no Infinity. Pra testar cada um deles. E essa aqui. Vai ser a minha equipe. O Uki Oha. Escanor. O brabo aqui. O capitão da sétima divisão. Não sei o que. Nanami Meliodas. É a galera que eu escolhi. Desse update. Escolhi pra ter. Na minha equipe. Como os meus personagens. O restante. Não me chama atenção. Não me interessa tanto. Então não sei se eu quero. Beleza. Pois bem. Vamos lá. Vamos começar dando uma olhada nele. Aqui nos poderes. Nos ataques. O bicho tá aqui com a cara triste. Irmão. Tá aqui todo deprê. Fazer o que né. Beleza. Ele starta aqui. Level 85. Overlord. Dá pra ter mais damage. Se fosse glittered ou avatar. Mas é o que a gente tá tendo. Beleza. E tá aí. 391k. Ele com o burn. Dá 469. Eu acredito que esse seja o total. E aí. Vamos de upgrade. Vamos de upgrade. E ele vai mudar o ataque. O ataque dele então. É desse jeito. Legal pra caramba. Bora mandar ele. Bom. Vamos esperar ele mandar um outro ataque. Na verdade né. E tá. Então. Beleza. Mudou. Meteor Shower. Agora o negócio vai ficar interessante né. O chuva de meteor. O negócio. É maneiro. Vamos ver como é que funciona esse poder. Vou colocar aqui no 3x. Pra adiantar o processo. Eita rapaz. O ataque é legal hein. Tome ele. Beleza. Mais um. Mais um. E já vai mudar de novo. Agora é King of Destruction. E olha o damage. Tá só subindo cara. Ele vai. De 4.86 milhões de total. Pra 23 milhões no total. A chaminha que tá aqui. Ela mudou. Ela ficou num efeito diferente. É mais potente mano. É mais sinistra. E por isso que o burn ficou mais brabo. Isso é muito interessante. De damage mesmo. Na skill. Ele dá 4.88 milhões. Mas somando com esse burn. Vai pra 23. E. Com o próximo update. Vai pra 31. Com o próximo vai pra 43. Com o próximo vai pra simplesmente. 50 milhões de damage. Esse personagem aqui. É sinistro cara. 50 milhões. Daqui 10 no bruto. E 50 milhões. No total. Ele é muito. Muito brabo. Pelo amor de Deus. Vamos conferir mais um. Vamos colocar aqui. O Nanami. Agora ele tá em level máximo. Com uma trait bacana. Então beleza. 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 A skill vai mudar. Vai virar o Divergent Barrage. E esse aqui tá sendo o ataque dele. Bacaninha. Divergent Barrage. Ficou uma linha reta. Ok. Mais um update. Mais um update. Vai mudar de novo. Overtime. E aí ele fica full away. É um personagem que tá interessante também de utilizar. Olha os efeitos cara. Muito brabo. Mais um. Mais um. E tá no máximo. 6.91. Aliás. 95 milhões. Como eu falei. Dá pra pegar mais damage. Se fosse Glitted ou Avatar. Mas eu não tive sorte de pegar nenhum desses dois. Mas o Overlord tá bom pra caramba. Quase 7 milhões aqui de damage. Ele não tem burning. Nada do tipo. Ok. Bora tirar ele aqui. Eu vou tirar ele aqui. Vai. Agora é ele. Meliodas. O Meliodas ele é interessante de utilizar. Eu fiz. Ele gostei. Evolui. Peguei uma trait legal. Acho que é por isso também que eu tô mostrando ele. O Ban. E o King. Eu não tive essa sorte. Mas se liga só meu amigo. Ele é híbrido. Isso é muito bom. Já inicia com 665k. E aí. Update. Update. Ele vai ganhar aqui uma skill diferente. A primeira tá sendo essa. Visual aqui do Meliodas. Legal pra caramba. Meliodas é muito bom. Na Neto Taisa é legal. Mas é injustiçado. A animação ficou poder. É triste. Mais um. E aí. Ground. Alguma coisa. Algum ataque ground. Beleza. Ainda tá híbrido. Mais um update. Mais um. E tá aí. 4.10 milhões. Vai pra 8.70. E ele vai liberar o Darkness. Ficou aí um linha reta. Não é um linha reta né. Um cone. Basicamente isso. Parece um cone né. Ok. Um ataque também. É muito bom. Update. Update. E update. O máximo 16 milhões. Não é como o nosso brother aqui atrás. Mas tá bacana. Também. Tá interessante. Ok. Chegou o momento dele. Do Uki. Esse daqui tá muito bom. Tamo com ele avatar. Level 85. Brabo demais. E se liga. Já chega com 563k. O Meliodas ele dá mais damage né. Se colocar aqui a gente consegue perceber. Ele já starta com mais damage. Porém o Meliodas é mais caro. O Uki hoje é um pouco mais barato de iniciar. O ataque dele é legal. Update. Update. E 2.39. Lightning Spear. Agora ficou com um círculo ao E. Legal. Os efeitos também são muito bons. Update. Update. Vai ganhar um outro ataque. Black Flash. 7.44 milhões. O bicho tá sinistro. Bora. E como é que vai ficar essa skill? É bacana também. Legal. Update. Update. E mais um. Update final. Então ele tá aqui com 26 milhões. Já fecha muito melhor que o Meliodas. O Uki ouha é top. Ele tá nas tier lists de progressão no topo mano. Então ele é muito, muito bom. Por fim. Agora é hora do bom. Do bom mesmo, cara. Agora o negócio fica louco. Vale lembrar que o Scanner por dois motivos. A gente não vai conseguir ter três motivos, né? A gente não vai conseguir ter precisão e saber exatamente o maior damage dele. Porque no meu caso é o seguinte. Mas o que acontece? O Scanner ele não tá no update, aliás no nível máximo que seria o 85. Por quê? Porque demora muito colocar Godly no máximo. De verdade. Eu consegui o Uki ouha depois do Scanner e também o Capitão. E tipo assim, o Scanner já tava nível 75 por aí quando eu consegui. Eu coloquei os dois em 85. Enquanto eu upava também o Scanner e não consegui colocar ele no 85. Então demora demais, cara. E por que que a gente não... Esse daqui não é o damage real starter dele. Porque já se passaram 64 waves. E ele tem uma parada que a cada wave ele vai ganhando mais damage. Bem parecido com o era no Neme de Ventures. E por isso, cara, esse aqui é de fato o dano inicial dele no máximo possível das waves. Claro que também, né? Por conta de não ser a melhor trait. E nem o nível máximo não é o dano total. Mas enfim, já enrolei demais. Ele é forte pra caramba. Bora começar aqui conferindo. Deleta aqui o Kioha. Deleta aqui o Meliodas. E olha o ataque, cara. Muito, muito brabo. E vai ganhar o Prideful Ratch. Beleza. E já mudou a skill. Legal pra caramba. Mais um update. Mais um, mais um. E ele vai ganhar o Solar Crash. E o bicho já tá dando 21 milhão de dano no total. Mudou. Ele fica full away. Olha o range, meu amigo. 57, né? 53 vai pra 57. 31 milhões. Update. E update. E ele tá aí. 31 milhões. 38 no total. O próximo update, ele vai pra 40 no total. Mais um. O último. E ele ficou aqui com 43 milhões de dano no total. Somando com burn e tudo mais. Mas como eu disse. Não é o dano total que a gente consegue no jogo. Dá pra fazer ele com Glitted. Dá muito damage de DPS. Eu acho que chega em 1 bilhão o DPS dele. Então assim, Glitted deixa tudo muito mais OP. E também não tá level máximo. Queria ter colocado. Mas se eu for... Se colocar no level máximo, esse vídeo não ia sair hoje. Mano. Gostei. Update muito, muito bom. Personagens muito, muito quebrados. Esse Scano aqui vai ficar no meta durante muito tempo. E todos os outros também. Comenta aí qual foi o personagem do game que você já conseguiu. Se você conseguiu o Scano e qual que você mais curtiu. Não esquece de curtir o vídeo também. Se inscrever. Nos vemos no próximo. E fui.